Como vocês podem ver, eu já fiz vários vídeos com a temática do Dolinho. E pelo que eu li nos comentários, existem versões do jogo do Dolinho na Play Store. Cara, criaram o jogo do Dolinho. O jogo do Dolinho existe, é real. O que falar disso, né? Vamos apreciar essa belíssima representação do melhor refrigerante do planeta. Vamos ver o que encontramos, hein? Dolinho. Mundo Dolinho. Dolinho Fly Adventures. Duolingo. Dolinho. Figurinhas novas. Dolinho Space Attack. Magrelinho. Tá até o jogo do Magrelinho, homem. Tá, pelo que eu vi, ó. Um, dois, três. Três jogos aqui são relacionados ao Dolinho. Vamos começar aqui pelo Dolinho Space Attack. Instalar. Edu Entretenimento. Meu Deus. Cara, isso é assustador. Olha ali atrás, ó. Na vastidão do espaço. O rosto de quem? Do Dolinho. Tem apenas um botão. Nenhum som de fundo aqui, ó. Nenhum som do menu. Vamos. Nossa, já começa como, fi? Pera. Pra baixo. Que isso? É o Dolinho Darth Vader aqui, mano. Morreu o Mongolão. Mais uma, mais uma. Ó, ele não consegue subir até o final. Ué, subiu. Meu Deus. Ai. Vai, Dolinho. Mas tá falhando o botão. Ele não responde o comando. Vamos, Dolinho. Mostra pra mim que você é meu amiguinho. Calma. Mano, é muito bugado o comando aqui, ó. Calma. Você dá um comando, ele faz totalmente o contrário. Eu tô achando que, né, o Dolinho, seu amiguinho, não é meu amigo, cara. Meu Deus, olha a cara dele, galera, depois que ele foi atingido. Ele tá bêbado. Definitivamente você é bugado. Ó, essa eu acho que foi a demonstração mais rápida do planeta. Foi a única vez que eu joguei um jogo por um minuto e trinta. Não dá, não dá, não dá, não dá. Dolinho Fly Adventures. Ajude o Dolinho e seus amiguinhos radicais a realizar seus sonhos. Vamos lá, mano. Quantos mega que é? Caraca, nem mostra o negócio abaixa direto, ó. Vamos ver, fi. Caraca, o jogo tem o quê? Um mega. Eu tô com medo de tomar um copyright por causa disso. Vamos lá. Você é louco, mano? Que da hora, velho. Calma. Esquerda. Ah, isso aqui é brabo. Fácil, fácil. Calma, calma. 1.400 metros já, ó. Mano, eu tenho que pegar essas latinhas aí de dolly, velho. Ó o Bob Esponja, que isso? Direita. Meu Deus do céu, eu preciso pegar esses negócios aí, ó. O duro é a minha movimentação, ó. Ele não... Uh! Meu Deus, foi em cima essa. Calma. Esquerda. Direita. Direita, GQ. Pra cá, pra cá. Esquerda. Direita. Eu ganhei 1.500 créditos aqui, ó. 3.900 metros. Vamos ver aqui na lojinha? Dá pra comprar outras versões do Dolinho aqui, ó. O Dolinho laranja aí, ó. Tem o Dolinho ali, versão sul do nosso país aqui. Tem como comprar o Bob Esponja, cara? Bob Esponja. Menion. Caraca, velho. Tem Dolinho versão Menion. Essa daí é nova pra mim. Chama. Chama que eu vou longe agora. 3,5km. Vou bater meu recorde. Esquerda, esquerda. Ai. Ai. Pega o Bob Esponja. Peguei. Ah, ele adiciona velocidade, ó. Mas pra que que eu vou querer mais velocidade, cara? Será que eu vou ganhar mais pontos? Quanto menor a Velu aqui, melhor pra eu desviar, né, ó. 5.300 metros. Ganhei mais 1.200 créditos. Eu tenho 2.700. Eu preciso liberar pelo menos um aqui, ó. O Dolinho laranja ali, cara. Sabor laranja, né? Essa música tá pra me deixar doido, viu, ó. Bati meu recorde já. 5.500. Calma. Desvia. Esquerda. Esquerda. Ai. Mas, cara, faltava tão pouco pra eu passar, velho. Deixa eu ver a lojinha. Eu tenho 8.200, ó. Hum, consigo comprar o Dolinho sabor laranja, hein, ó. Mas o legal seria se desse pra, sei lá, de repente continuar dali, ó. Nossa, calma. Nossa, velho. Mandei, mandei. Aqui eu mandei. Aqui eu mostrei toda a minha habilidade, hein, ó. Eu preciso sair desse lugar aqui, mano. Eu preciso sair do meio, fi. O meio ali eu já percebi que tá difícil. Vem pra cá. Guaravita, aquilo ali, ó. Ganhei 500 pontos, velho. Bora. Bora, jiquezão. Ele conseguiu me entreter por 2 minutos e 52. Mundo Dolinho. Mais de 10 mil downloads. Pontoação 4.7. Cara, esse jogo é lindo. Os gráficos são ultra realistas. Será que é um jogo realista do Dolinho? Vamos ver, fi. É um remix, cara. Mano, eu vou tirar isso daqui, velho. Vai que de repente dá um copyright aí, ó. Criar Dolinho. Tem vários cenários aqui, ó. Tem como colocar o Dolinho na prisão, velho. Cadê, ó? É. Eu não sei se é bem uma prisão, né? É um cenário do Minecraft aqui, ó. Dolinho no Egito, velho. Vamos ver uma aqui, ó. Ó, esse daqui é bem a cara, né, do Dolinho, seu amiguinho. Esse Dolinho tá da hora aqui, ó. Acessórios. Ah, a toquinha. A toquinha da Nike, mano. Toma, parceiro. E aí, mano? Cara, isso daqui é da hora demais, velho. Deixa eu ver a outra aqui, ó. Ué, Dolinho com chifres aí, mano? E aí, Dolinho? Eu tô sabendo, hein, meu parceiro? Olha isso. Esse daqui não tem condição, cara. Dolinho chavoso. Caraca. Qual desses aí que vocês acharam o melhor? Dolly Games. Ahn, Flap Dolly. Nível normal ou catarrento? Vamos ver o nível catarrento aqui, ó. Mais uma tentativa, vai. Esse daqui, conforme você vai passando, ele vai aumentando a velocidade, não é, ó? Ó, até o momento eu tô me saindo muito bem, velho. Cinco. Seis. Será que eu vou conseguir ir longe? Até o momento eu não senti que tá aumentando a velocidade aqui, ó. Dez. Cara, isso daqui, velho. Tinha uma época do Flap Bird lá que tinha muita gente que era viciada nisso, cara. Ó, nível amarelo agora. Eu tô no quarenta, já quase chegando no cinquenta. E não mudou nada, fi. O negócio nem pra dar uma afinada aqui, pra ficar mais fácil, ó. Pra ficar mais difícil. Aí, ó. Aí, ó. Foi me distrair. Ah, deixa eu testar mais um aqui. Ah, Dolly Fett, ó. Sua prima Dolly Fett quer falir o restaurante da cidade. E pra isso, ela precisa da sua ajuda pra comer o máximo possível. Arrastando com o dedo, joga as comidas preferidas em direção a Dolly Fett. Já as comidas saudáveis, joguem no lixo. Pois quem gosta de mata é boi. Beleza. Tá. Então, as comidas saudáveis aí, eu tenho que jogar no lixo, ó. Pizza. Aqui o couve-flor. Abóbora, abóbora, beterraba. Berinjela. Eu sei que você tem que pensar rápido, véi. Eita, lasqueira. Parece que tá aumentando a dificuldade. O que que é isso? É uma bolacha? Eu acho que é. Coxinha. Não! Eu joguei errado. Calma. Café. Dolly Fett. Dolly Fett. Gente aqui, odeia comida fitness. Ficou bravo e foi embora. Engordou e tenta aqui. Nossa, pra ser ruim, falta muito. De todos os jogos do Dolinho que nós testamos aí, esse daqui é o que mais tem variedade de jogos, ó. Tem até o quiz do Dolinho, velho. Vamos ver aqui, então, ó. Que tipo de milionário você seria? Descubra seu nível de fracasso. Descubra seu nível de baiano. Descubra o quanto você é, Zé Droguinha. Eu acho que eu quero descobrir aqui o tipo de milionário que eu seria. Se você tivesse mais de 100 milhões na conta, minha vida seria uma férias eterna. Continuaria trabalhando, só administraria meu dinheiro e aproveitaria. Eu acho que a minha vida seria uma férias, hein? Neymar comprou um iade de 40 milhões. Louco. Desperdício de dinheiro. Tá certo ele. Eu também compraria. Legal, mas eu não compraria. Cara, eu acho que eu não compraria. Onde você investiria seu dinheiro? Ações e criptomoedas? Tudo na expansão da minha empresa? Ou construiria prédios e alugaria? Construiria prédios, hein? Um ricaço colocou o fogo em uma nota de 100. Eu, milionário, colocaria em duas. É um idiota querendo se aparecer. O problema é dele, o dinheiro é dele. Ah, o problema é do cara. Ele que coloca fogo no que ele quiser. O que você faria se fosse um jovem multimilionário? Me casaria logo com a pessoa certa? Só iria pensar em se casar mais tarde? Ficaria só solteiro na curtição. Acho que é do meio, né? Só iria pensar em se casar mais tarde. Ah, qual desses carros você compraria? Uma Ferrari? Um que tenha um motor e quatro rodas? Trocaria de Ferrari todo mês. Se eu fosse milionário, eu compraria uma Ferrari, mano. Como você iria pra Nova York? No meu jatinho de luxo, primeira classe ou classe executiva, classe executiva ou econômica mesmo. Ah, primeira classe, né? A gente é milionário, velho. O garçom te recomenda um champanhe que custa 15 mil. Eu pergunto se ele está louco. Eu mando trazer e dou gorjeta ainda. Eu não pagaria esse valor no champanhe. Com certeza eu não pagaria. Como você se vestiria? Como uma pessoa comum, igual fazia Steve Jobs, com roupas de marca que me agradem, só com grifes e itens de luxo. Com roupas de marcas que me agradem, cara. Faltam cinco, hein? Qual seria o seu relógio? Cara, eu já vou ver um aqui, ó. Qualquer um que mostrasse as fotos. Porque, cara, relógio de pulso eu não gosto. Eu usaria o do celular, viu? Caraca, eu acabei de perceber uma coisa, ó. Eu olho o meu celular aqui, eu vejo que acende uma luzinha aqui em cima, ó. Se liga. Tá vendo que pisca uma luzinha aqui em cima, ó? E ela só pisca na câmera. Negócio é o quê? Infravermelho? Um cara de fusca sem habilitação bate na sua Ferrari. Meu Deus. Deixo pra lá, sei que não vai pagar mesmo. Chama a polícia pra guinchar o fusca. Dou a Ferrari pra ele, cara. Opa, mano. O cara bateu na minha Ferrari, eu vou dar minha Ferrari pra ele, cara? Eu deixo pra lá, ó. Sei que não vai pagar mesmo. Agora o cara bate, eu dou o carro pra ele ainda. Beleza. Onde seria a sua casa de férias? Cobertura de frente pro mar no Rio de Janeiro. Casa comum fora do Brasil. Mansão com piscina num sítio. Ou fazenda. Eu acho que uma cobertura de frente pro mar, né, mano? Pra tirar férias, né? De quem você iria preferir ser amigo? Neymar, Mark Zuckerberg ou Keanu Reeves? Acho que do Neymar, né, cara? O cara é brasileiro e tal. Mais fácil a gente fazer amizade. O que você levaria se fosse ficar um mês na idade das cavernas? Um celular, uma maleta cheia de moedas de ouro ou uma pistola? Uma pistola, meu parceiro, pra eu poder me defender, né? Eu não sei os riscos que eu vou passar. Vai ocorrer uma explosão? É, inflacionária. Onde o seu dinheiro ficaria melhor protegido? Ahn, vender tudo e depostar na poupança? Não sei, hein? Em bens, imóveis e terras? Sacar tudo o dinheiro e guardar num cofre? Eu acho que imóveis e terras, né, cara? Olha lá, tá calculando. Vê o resultado, eu tô até com medo. Resultado. Você seria um milionário consciente. Parabéns. Você não desperdiçaria sua vida por amor ao dinheiro, mas também não seria burro pra voltar a ser pobre. Caramba, moleque, ó. Toma. Cara, sinceramente, adorei, velho. Esse último aqui, eu vi que ele tem mais alguns outros quiz ali pra responder. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aí só respondendo quiz aí do Dolinho, hein? Comentem aí o que vocês acharam. Não esqueçam aí de deixar o like. Caso você não seja inscrito, se inscreva. Verifique se o sininho está ativo também, hein? Nos vemos aí, então, nos próximos vídeos, hein? Grande abraço e falou!